Maybe you should take your soul Por que o dinheiro e o ouro não me vejam feio Eu sou um homem tão forte e já passei com vários magus Eu solto aonde eu tô, porque Deus é acima de tudo Ele tá riqueado com fixe, pra trabalhar pra mim Olha pra minha cara de deboche com 19 anos atrás E de balote no blues, danci meio trágido, né? Não sei por que amiga quero se diga E da verdade eu soube que o menor se inspire Ah, só não disputa, não amostra na risa Pode não botar no canso pra virar dinheiro e converte em prosperidade Por que é que é tanto orgulho, se furto da morte, perder esse jogo faz parte E não fodeu, vai ser meu ar, que vai me livrar da maldade Eu vou ser grande mesmo, que ninguém acredite, pela fé e humildade